Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para agradecer para vocês a gameplay do melhor modo do FIFA 23 que é o modo futsal, cara. O modo futsal continua a ser o melhor modo do FIFA porque é o modo em que a gameplay do FIFA mais encaixa com o que a gente está vendo na tela. Então, cara, fica muito mais legal essa gameplay frenética, rápida e maluca do FIFA dentro de um jogo de futsal. Eu ainda acho que está muito rápido para você considerar ele realmente um jogo que está tentando simular uma partida de futsal, mas nessa quadra menor, desse jeito menor, tudo flui melhor e tudo encaixa muito mais com o jeito que a gameplay flui do FIFA, com essa velocidade, com exagero de drible e com esse tipo de comportamento que os jogadores têm. Eu ainda acho que ficaria muito mais legal se fosse um pouco mais lento e que os jogadores não passassem o pé dentro da bola toda hora, não fosse tão maluco assim, mas com o que a gente tem, com a gameplay que a gente tem hoje em dia, eu creio que desse jeito que vocês estão vendo na tela, nesse modo de futsal, o jogo encaixa muito melhor e fica muito mais prazeroso de se jogar. Você não fica a cada minuto do jogo olhando e percebendo um erro diferente ali e se importando muito com isso porque toda a atmosfera, todo ao redor do jogo, tudo ao redor, não está querendo te mostrar que é uma partida oficial acontecendo ali no campo e tal. Ele parece que está te mostrando ali um jogo que é o rei da quadra, sabe? Que tem aqueles campeonatos dos caras fazerem gols bonitos, está com o teu falcão, aí leva os caras freestyling lá e tal. Então, parece que é um jogo feito só pra isso, né? E toda essa atmosfera que está ao redor combina muito mais com essa gameplay que parece que está voltada para esse tipo de coisa, né, cara? Então, é muito da hora e é isso aí, eu vou deixar vocês com essa gameplay aí dessa partida e depois vocês me deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com esse meu início aqui ou não. E aí Um gol para ser fácil! Muito melhor! Olha, você está atacando! Oh, você está atacando! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL